Ato facilita financiamento da empresa micro. Governo aprova decreto-lei criação linha crédito. O Ministro do Turismo e Comércio e Indústria José Lucas do Carmo da Silva apresenta o projeto decreto-lei IDA e a reunião do Conselho Ministro semanane e a Palácio Governo dele com a criação linha crédito, com a facilidade de garantir crédito suave. Apoi na apresentação, o Governo decide e aprova que o projeto decreto-lei IDA também facilita o apoio da capacitação da empresa micro no Médio Cira e Rai Laran. Hoje, o Conselho do Ministro de Mons aprova decreto-lei IDA com a nova criação linha crédito, facilidade de garantir crédito suave. O projeto decreto-lei IDA apresenta o seu Ministro do Turismo e Comércio na Indústria. E o Ministro do Turismo e Comércio e Comércio e Comércio, o Ministro do Turismo e Comércio, a capitalização, facilita o acesso ao financiamento da empresa micro, que é a empresa Kik no Médio Cira. No início do foco, se foca ali o empreendedorismo social no inovação no setor comércio e turismo na indústria. Antes, o Ministro do Turismo e Comércio e Comércio na Indústria, o Banco Nacional do Comércio Timor-Leste, realiza seminário e socializa crédito suave. O fundo é um porcento todo para cada dia. Enquanto o acesso ao crédito suave, tem que ir ao negócio RACIC e à área produtiva Cira, a área de agricultura, turismo, pecuária, pesca, indústria no comércio, não nos retam licenças e serviços de registro e verificação empresarial CERVEA. Agustino da Costa, Ferdi Soares, NGMN Agustino da Costa, Ferdi Soares